Olá pessoal, bem-vindos ao nosso programa Cozinhando com Fábio Fischer. E hoje eu trouxe uma receita deliciosa e eu trouxe para vocês hoje um rombinho de porco com molho de coco e manga. E outra coisa também gostaria de saber de vocês, se vocês querem dar opinião, sugestões, vocês podem ficar à vontade para escrever na página da Rica Massa, ou então acessar o nosso canal oficial do YouTube, Fábio Fischer, e dar a sua sugestão, a sua opinião. Se você quer ver uma receita diferente, uma receita de doce, quer uma dica de harmonização de vinho, pode ficar à vontade e escrever para nós lá, que nós vamos ficar muito felizes e receber a sua opinião, a sua sugestão, tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha na nossa receita de hoje. Temos então o lombo de porco, temos o sal, temos dedo de moça, temos alho, temos óleo de coco, cebova, leite de coco, ervas frescas, tomilho, salsinha, alecrim, temos uma manga, temos o coco fresco, limão siciliano e pimenta. Bom pessoal, então temperado com sal, alho e alecrim, aromatizado com alecrim, vamos agora nesse momento adicionar um pouco de pimenta do reino, tá? Pessoal, então, e o mais importante, sempre que quando a gente for fazer uma carne, tá? Que ela tenha gordura, é sempre bom você começar a selar ela sempre pela parte da gordura, isso faz com que ela perca o excesso da gordura e não deixe a carne passar do ponto, né? Não deixe o suco vazar e da suculência, enfim, a gordura protege a carne, tá? Então o frigideira já está quente, vou adicionar aqui o nosso óleo de coco, tá? Importante, sempre frigideira quente, nunca coloque nada com a frigideira fria, né? É, porque senão até chegar o ponto, é, pra começar a fazer o processo de cocção, né? Toda a carne, todo o suco da carne vai pra fora, seja o camarão, seja o peixe, qualquer outra coisa, tá? Então já está aqui, ó, com gordura pra baixo e voilá! Pessoal, a gente vai fazer o mesmo processo que eu já ensinei no nosso programa, tá? Então a gente vai regando a carne assim, ó, pra dar mais suculência, né? Fazer uma cocção bem certinha, bem adequada. Então a gente vai fazer o mesmo processo que eu já ensinei no nosso programa, tá? Bom pessoal, então selado o nosso lombo suíno, vou adicionar um pouquinho de azeite, ó, fiz uma caminha de limão também, ó, um pouquinho de azeite. E agora vai o forno pré-aquecido já a 250 graus. Pessoal, viram que eu deixei essa camadinha aqui, ó? Essa casquinha da cebola, ó, então o que que acontece? Protege, né? Ela faz com que a cebola, esse miolo aqui, segure todas as camadas da cebola, você não se perca na hora de cortar. Esse corte que a gente está fazendo, eu corto o Bruno Alves. Bom pessoal, então agora chegou a parte do molho, tá? Nosso bumbum já está no forno, já quase pronto. Nós vamos adicionar aqui um pouquinho mais de óleo de coco na frigideira, já quente. Em seguida, vamos adicionar a cebola. Então pessoal, adicionamos aqui, deixamos a cebola suada, glaciamos com o leite de coco. É, primeiro dedo moça, vai dar um apimentado, um toque especial. E vamos deixar agora reduzir, até chegar a um ponto que eu vou mostrar pra vocês. E aí adicionamos os cubos de manga para dar aquele toque especial, tá? Então basicamente é isso. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então pessoal, nosso molho já está reduzido no ponto que a gente quer, olha a textura que bonita. Estou fazendo aqui também, adicionou um pouquinho de manteiga e coco ralado. Vamos fazer uma farofinha de coco queimado, pra dar uma guarnição e complementar o nosso prato, tá? Mas vocês podem ficar à vontade em casa, vocês podem estar utilizando qualquer outro tipo de guarnição. Pode utilizar um arroz, pode utilizar batatas, outros legumes. Isso é a critério de vocês. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal, o que vocês acharam dessa receita, né? Fica diferente, fica um prato legal, tem um lance aqui um pouco Thai, né? Com a pimenta, com a manga, o coco. Espero que vocês tenham gostado. Vamos provar esse prato delicioso de hoje, da nossa receita, então. O gombinho tá delicioso, suculento. Esse molhinho com a pimentinha aqui vai dar um toque especial, adocicado da manga. Vamos lá. Vou pegar mais um pedacinho. Ó, coloquei a farofinha de coco aqui, de guarnição, pra acompanhar, dar uma textura legal também. É uma explosão de sabor, pessoal. Vale a pena fazer em casa. O picante, a textura do suculento, do porco, do bombinho, a crocância do coco queimado, o adocicado da manga. Delicioso, tá? Vou ficar por aqui. Se inscreva no nosso canal do YouTube, oficial Flávio Fischer. Aguardo vocês lá, com opiniões, sugestões, críticas. Ah, mais uma coisinha. Se vocês forem harmonizar esse prato aqui, ó. Minha sugestão é um vinho da uva Gewurztraminer, tá? É uma uva com bastante tesidário aromático, uma acidez legal, tem uma tendência à doçura. Vai ficar muito bacana, tá? Então, até o próximo programa. Voa lá, meus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri